E aí, eu sou o Nin, seu bem-vindo e volta a Axolot, sei lá, o joguinho saiu, agora tá na versão aí, ó, baixa ali, já vamos começar, né, vamos lá, opa, tem dois modos aqui agora, isso que é novo, você pode mudar o modo, qualquer momento do menu de configurações na base, você não tem medo, o modo Axolot, você não tem medo de desafios e costuma jogar outros Ruglites de tiro, essa experiência é o modo padrão desenvolvido pela nossa equipe, uma experiência mais tranquila, Axolotinho, é uma experiência mais tranquila, desenvolvida para novatos no Gênesis, começa o jogo com a vida mais alta, recebe curas mais frequentes e aumenta o seu dano, não, pô, vamos, vamos sofrer, num palho do ponto azul em algum lugar do universo observável, vive uma criatura extraordinária, conhecida localmente como Axolot, essas salamandas aquáticas vivem uma vida livre e pacífica, de pança cheia e sem predadores naturais por perto, é fácil descansar no calor da fogueira, no entanto, baixar a guarda pode custar um alto preço. Esse Axolot dormiu durante todo o incidente, com pouco tempo para pensar em sua prole perdida, com pouco tempo para pensar em sua prole perdida, sua única motivação, não sei o que, um Axolot cheio é um Axolot feliz, minha nossa, Axolot pode excluir os filhotes perdidos, mas se perder sua comida, isso é passar dos limites. Da hora, cara, da hora, da hora, essa entradinha ali, maneira. Eu gostei, hein. Isso. É. Era para ter como escolher, vai ser que é o controle ou não. F conversar. Olá, amigo. Olá, amigo, família. Já ouviu falar que você pode segurar habilidade, que no caso é o que, né, velho? Eles botaram só o nome, habilidade, para usar sua habilidade de petisco, você vai até curar você. Tenho certeza que é mais gostoso que uma placa de madeira. Vamos ver. Ah, tem habilidade. Tinha habilidade já? Não lembro. Não, eu não lembro mesmo, real. Vamos ver aqui. Conversar. É... Ei... E se você ficar aqui? Tem um pato do outro lado. Então não use corrida... No caso é o X, eu não faço ideia do que seja aqui. Para saltar sobre a água. Ou ele pode se assustar. Ah, é o... É o espaço. Quer saber, velho. Vou tentar jogar essa parada no controle. Que é ali um... Isso, tamo tranquilo. Recarrega, abri... Pistola tática. Ah... Cara, não quero arma não, velho. Ah, não. Com todo o respeito, não quero ficar apertando não, velho. Só tu calmar. Só calmar que a gente tá tranquilo. Ah... O banco é tudo também em português, né? Isso é maravilhoso. Fique grudento e deixe um rastro de gosso. Mas não vou pegar esse aqui, velho. Porque... Eu já morri para... Para esses bichos. Para essas armadilhas de espinhos já algumas vezes. Se bem que isso aqui é só um tutorial, né, velho. Provavelmente vai acabar agora. Por que você fez isso? Não posso aceitar... Você causando esse problema. Não tem outra opção a não ser lhe mostrar... Uma placa de party. É, meu irmão. Quer vir? Vem tranquilo, pô. Mas vem, mas vem tranquilo. Ui. O recuo dessa arma aqui tá forte, hein. Só que, cara. Isso aqui é o tutorial, né, velho. Tutorialzinho. Ih, rapaz. O camaleão. Me deu um demanda. Demanda eu não conheço não, hein. Ih, o jogo tá chique, hein. Agora chegamos aqui na partezinha principal mesmo. Não tem nada ainda. Eu acho que isso aqui é a parte principal, né, velho. Parece bastante. Deixa eu ver. Ah, é, ó. No outro jogo lá tinha um monte de arma pra você começar. Aqui só temos a AK. Um rifle automático difícil de controlar. O feijão com arroz de qualquer axolote. 44 de dano deve ser. O dano da bala. É, 03. Deve ser velocidade de ataque. O pente 30. Tá, né. Vamos indo, né, velho. Vamos indo. Vamos tentando. Ok. Ah, mudou também o mapinha de progressão, mano. Nossa, se for... Deixa eu ver. Deixa eu matar esse rato aqui. Deixa eu ver aqui se vai aparecer... Não. Nossa, isso aqui tudo de personagem? Cacete, personagem de parrai. Meu amigo é muito personagem. Aí eu fico... Fico naquele pique, né, velho. Ah, pistolinha tática. É, pega, né, velho. É o que temos. Pega. Aqui vai ser arma. Mudaram bastante coisa desde aquele... Betazinho, né, velho. Não era bem um Beta. Era um Alpha, né, cara. Parece que tá mais balanceado, velho. É, não sei também, né. Pode ser só impressão minha. Vamos ver. Piu, piseira. Vamos pegar. A minha automática. Braba. Isso aqui eu não sei. Deve ser habilidade. Talvez. Ah, não. É um Axolot novo. Ah, agora eu entendi. Aí, que maravilha. Já começamos já com... Banana Lot. Já começamos com Axolotzinho novo. De cara, assim. Aí eu gosto bastante. Aqui provavelmente é dinheiro. Aqui é os cookies lá que tem. Dá pra falar com esse bicho aqui? Dá. Alguém pode me explicar por que unicórnios alados são chamados de alicórnios ao invés de azicórnios. Eu nem sabia que existia unicórnio alado. Nunca... Acho que eu nunca vi uma representação de unicórnio alado. Já vi de Pegasus. Que é um cavalo alado. E unicórnio... Acho que unicórnio pra mim sempre foi. Unicórnio é uma coisa, Pegasus é outra. Ah, o banco quando eles morrem o tiro some. Ou é quando a fase acaba o tiro some. Bom, eu não sei. É, um cookiezinho né velho. Dinheiro ou estrela. Estrela deve ser habilidade no caso. Ali é misterioso, vamos na estrela. Ah, maneiro cara. Melhorou bastante o jogo. Desde quando eu joguei. Só esse jacaré continua insuportável. Esse bicho miserável, rapaz. Escomungado. Pode conter coisas. Obtém um de escudo, mas pode conter açúcar adicionado. Obtém um de escudo. É, vamos rolar novamente. Escopeto. Aumenta seu dano em 40%, mas diminui sua precisão. Aumenta sua cadência de tiro em 60%, mas diminui seu dano em 30%. Adaptador de ervilhas. Cara... Aumentar dano ou aumentar cadência? Vamos de... Vamos de cadência. Vamos de cadência. Vamos de cad... Não! Meu amigo. Agora... É, sei lá né. Vamos ver. Vamos ver. É claro que é 20 anos para matar os bichos. É né. Fazer o quê? Será que essa arma é principal? Não. É para todas as armas. É. Cara... Interessante é. Interessante é. 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 Isso aí eu não posso mentir não. O que é interessante é interessante. É, pega. É isso aqui, velho. O que eu não tô ligado? Poção. Ah, é o shopping. caro pra cacete, caro pra cacete caro pra cacete, tudo muito caro boas vindas, colega eu ofereço bens e produtos em troca de douraditos bom nome bom nome mas não peguei quase nenhum então vamos prosseguir na calma os espinhos é aqui que eu sou imune a espinho, não, né? ó, o bom que o espinho também dá dano nos bichos, velho, isso é maravilhoso douraditos cara, isso aí o carinho que os caras tem, né, velho poxa isso aí é legal outra arma, isso aqui é o que? uma 12, né? deixa eu ver é, mano, vou levar uma 12, velho vou levar uma 12 já mata o jacaré, né, velho? porque o jacaré é um problema pra nós isso, vem pra cá acabou, acabou não, acabou a bagunça isso, douraditos tá meia 12 ali poxa, mas já cheguei no boy, velho? isso vai, isso aí foi muito rápido isso aí foi muito rápido ó, o caranguejo o caranguejão é maluco você tem que descobrir como é que vai pausar a habilidade no controle que eu não sei garra do lago vamos socar uma bala nele, filho até umas horas que é o que temos isso aí, é só continuar atirando ai, é mesmo isso aqui perdeu a... ó, o que? ah, mano que molinho, velho nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara devo dizer que eu sou mais do outro lado, velho entre os dois velocidade pra mim é o que há, velho sinceramente vou até trocar aqui porque tá sem futuro é, a boy de novo velho, tamo chegando no boy rápido, né, cara? tamo chegando nele bem rápido isso é interessante não aperte o bigode tá, esperar um bocado, né, velho o bom também é que isso aqui ele piora a precisão mas como é o rifle o rifle também fica piorado mesmo é, mas o outro faz faz mais efeito, cara na outra ele nem chegou a rodar agora imagina os dois, velho ainda fica com 10% mais forte tem que continuar atirando ali igual um safado tá, vamos vamos, calmante ai, que bosta ai, não vem em mim, não escapei de um, mas o outro me pegou vai, 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 vai mata esse merda, mata esse merda, mata esse merda o mais rápido possível não, não vem em mim, não acabou não, não vem em mim, não O que é isso aqui? Oi, eu sou o frito, eu passo o dia pescando para alimentar meus bichinhos, é dureza, mas é trabalho honesto, e não consigo dizer não a essas carinhas fofas, tem mais coisa pra cá, tem uma fogueirite aqui né velho, cura, ah dá pra curar aqui ó, entendi, entendi, vamos ver né velho, é, é, já mudou o ambiente velho, e já mudou os inimigos também, agora tá parecendo pombo, é um pombo maluco, já começou a me dar outras coisas também, começou a me dar uma pedra, isso aqui já aumenta a munição ainda mais, se eu encostar nisso aqui, é, sabia que ia acontecer um troço desse, na real não, mas tá bom, É, o rifle é um pouquinho mais preciso que a cá, então, é um pouco mais fácil de segurar, É, vamos ver o que vai cair agora, bastante pedra, ou é sal isso aqui, sei lá, não faço ideia, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, É, né velho, pelo menos o dano, com essa arma aqui velho, é bem conciso né cara, sabia que tava fácil demais, sabia, Ih rapaz, vem o, vem o, vem o, vem o mini boss que eu não gosto, ó, o jacaré, mas também já foi, esse otário, eu tenho que entender que, as habilidades são muito pra, pra ele, Uma explosão pode ser legal, mas não, rerola de novo, aumenta o dano em 10%, machuca, mas aumenta sua vida em 1, você também obtém 1 de escudo, Carna de zumbi, não, vou pegar isso aqui velho, eu tava pensando nisso, vou, fazer esse combo, Vou fazer esse combo, vamos ver como é que vai ficar, é, vamos ver né, Isso aqui é mais forte, Nossa, é, cadência, Jesus Cristo, aí eu gostei, É, voltou o dano normal né velho, Aparentemente, Eu não lembro se a escopeta dava 40 de dano, Ela dava 40 de dano, Então eu tenho um dano a mais, Deixa eu já comer, porque aí já vai enchendo, Acabou a minha munição, Isso, acho que acabou, Mas é, biscoito aqui, tá tranquilo né velho, Já é o quarto né cara, Ah lógico, tem 126 de dinheiro, é, vamos lá né, Vamos ver o que que temos, Tem bagulho aqui que me, É, vou pegar essa aqui velho, Essa bota de serviço, que ela, Ela serve pra, Coisa meu irmão, Ué, por que que, Eu não tô ligado, Cadê meus outros itens velho, Era pra ter mais itens ali né, Por que que soltar o dispara-revilha ali, Não tá mais a 12 maluca, Sei lá, eu não gostei disso não hein, Deixa eu ver, Essa aqui, Ah, vamos, 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 Isso, Ah mano, Eu fiquei preso, O bagulho doido cara, Tô errado, Eu rolei em, Eu rolei, Isso não deveria ter pegado em mim não velho, Tem dois, Jacaré safado, É muito tempo pra, Pra recarregar, A verdade, A AK, É, o melhor lance lá de, De dar dano mesmo, E tirar precisão, Porque, Velocidade, Calmou, Isso, Pula, Isso, 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 Pega aqui rapidinho, Que aí, Isso, Calma, Isso, Meu garoto, Que que é isso, Isso é só coisa, Cara, Eu vou levar a doze, Porque aqui é boa, Velho, Que boi muito doido é esse, Velho, Gatinho infernal, Eles não gostam do processo, Fazer isso já de cara, Velho, Porque, Tem futuro, É, Atirando na cara desse atário, Só que atirando na cara dele, Dá umas horas, Tá, Por enquanto, Tá, Show, Ah, Mano, Mentira, Como é que o bicho rolou, Pra frente, Meu garoto, Filhão, Se quiser dropar umas minhas pra nós aí, Né, Eu fico feliz, Fico feliz mesmo, De verdade, Agora deu ruim, Tá, O cara é foda, Patroa, maluco velho, difícil demais, vamos ver, vamos ver o outro reino, e no velho que já tinha né, tem outro gato aqui, outro peixe, mais um velho de encher o balde, então tá né, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar, é cura um né, cura um, e já não gostei hein, só bicho com arma automática pô, aí rebenta hein, ai mano, eu não vi, sai, não, 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 não faz isso não, não faz não, não faz não, faz não que eu sou seu amigo cara, qual é, pega isso daqui, habilidade, tinha cura ali, puta merda, mano eu não, eu não gostava mais do jeito que era antes né velho, que ficava grandão na porta, o que que era, porque aí você sabia onde ia ser cura mesmo, onde não ia, tem um gaviota ali rapaz, ai mas não é gaviota, é gaivota, eu sei, eu sei, e se você acha que eu não sei, meu irmão, aí, né, posso fazer muita coisa a respeito não, aumenta o dano em 10%, vamos lá, vamos lá, tudo numa boa, ai, olha, ai, 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 eu tô te falando cara, a merda aí, eu vou, ai, ah mano, olha isso cara, fala sério, ai tá tranquilo, tá tranquilo, ai mano, opa, abriu duas armas novas, ai eu gostei, pistola laser, pistola laser é bom, quase que bala, é top também, ah, isso mesmo, você vai, faz uma, sai, vem aqui, cuida dele, ele cresce um bocadinho, nossa, vai demorar um pouco né, mas bom, é isso aí, isso aí foi o vídeo de hoje, então muito obrigado por terem assistido até aqui, se você gostou deixa um like, deixa um comentário falando o que você tá achando a respeito, até a próxima, valeu e falou!